Você diz que não precisa Viver sonhando tanto Que vivo a fazer Demais por você Diz que não precisa A cada vez que canto Uma canção a mais Pra você Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa Tem que ser assim É seu meu coração Não diga não precisa Eu já sonhei com a vida Agora vivo um sonho Agora vivo um sonho Mas viver ou sonhar Com você Tanto faz Não diga não precisa Não diga não precisa Eu digo que é preciso A gente se amar Demais Nada mais Mas tem que ser Mas tem que ser assim Pra ser de coração Não diga não precisa A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a Não diga não precisa Não diga não precisa, ah, ah, ah Mas tem que ser assim, você de coração Não diga não precisa, ah, ah, ah Tem que ser assim, você é o meu coração Não diga não precisa, ah, ah, ah Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra, uma poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Sem você, eu sem você Eu tô carente desse teu abraço, desse teu amor que me deixa leve Eu tô carente desses olhos negros, desse teu sorriso branco feito neve Eu tô carente desse olhar que mata, dessa boca quente revirando tudo Tô com saudade dessa cara linda, me pedindo fica só mais um segundo Tô feito mato desejando a chuva, madrugada fria esperando o sol Tô tão carente feito um prisioneiro, vivo um pesadelo, um beijo sem paixão Tô com vontade de enfrentar o mundo, ser pra sempre o guia do seu coração Sou a metade de um amor que vibra, uma poesia em forma de canção Sem você, sou caçador sem caça Sem você, a solidão me abraça Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Sem você, sou menos que a metade Sou incapacidade de viver por mim Eu sem você, eu sem você É sem você Eu sem você Sem você De onde é que vem Esses olhos tão tristes Vem da campina Onde o sol se deita Do regalo de terra Que o teu dorso ajeita E dorme serena No sereno sonha De onde é que salta Essa voz tão risonha A chuva que teima Mas o céu rejeita Do mato Do medo Da perda De sonha Mas que o sol resgata Arde e deleita Há uma estrada De pedra que passa Na fazenda É teu de cima A tua senda Onde nascem Tuas canções As tempestades Do tempo Que marcam Tua história Fogo que queima Na memória E acende Os corações Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placa as dores Espalha cores Vivas pelo ar Assim Dos teus olhos Saem cachoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas Do teu mar É láiás É láiás É láiás Há uma estrada De pedra Que passa Na fazenda É teu de cima É tua senda Onde nascem Tuas canções As tempestades Do tempo Que marcam Tua história Fogo que queima Na memória E acende Os corações Sim Dos teus pés Na terra Nascem flores A tua voz Macia Placa as dores Espalha cores Vivas pelo ar Ah Sim Dos teus olhos Saem cachoeiras Sete lagoas Mel e brincadeiras Espumas, ondas, águas Do teu mar Elaiás Elaiás Vem das tempinhas Onde o sol se deita De onde é que sauda Esta dor E sonha Dorme serena O sereno e sonha Do teu mar E sonha Uma Se me preste, levo-se sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só leva certeza De quanto vou ser Nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Penso que cumprir a vida Seja simplesmente compreender a mágica E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a goiada Eu vou tocando-se Pela longa estrada eu vou Estrada eu sou Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor pra poder pulsar É preciso paz pra poder sorrir É preciso a chuva para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós compõe a sua história Cada sexto carrega o dom Não ser capaz De ser feliz Tanto devagar Porque eu já tive pressa Porque eu já tive pressa E leva esse sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história E cada seis de carrega o dom Não ser capaz De ser feliz Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar nesse jogo Te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo Com a minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Como a minha eterna paixão Sentir o meu calor, vai me pertencer Sou pássaro de fogo, que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo, te amando feito um louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante, coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos, de tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor, uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Oh, oh, oh saia Música Veio como o dia, livre como o vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, um coração quente. Música Feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. E eu, me apaixonei perdidamente por você, agora sou, bem mais que sei, um ser amor. Música Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai amar alguém É deixar fluir sentimento e ser capaz de amar Amar simplesmente Música Você veio em verde, veio como o dia, livre como o vento, numa tarde fria, com um olhar brilhante, brilho de diamante, Um coração quente Música Feito um vendaval em mim, varreu as nuvens da minha solidão. Música E eu, me apaixonei perdidamente por você, agora sou, bem mais que sei, um ser amor. Música Amar alguém Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém Amar alguém É viajar pra terra onde ninguém vai É viajar pra terra onde ninguém vai Amar alguém Eu me perdi Amar alguém Sou lembrança do passado Amar alguém 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 Então eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Agora sou a prova viva De que nada nessa vida é pra sempre Até que prove o contrário Estar assim, sentir assim Um porbilhão de sensações dentro de mim Eu amanheço, eu estremeço, eu enroqueço Te cavalo embaixo de cair Da chuva eu reconheço Estar assim, sentir assim Eu me aqueço, eu endureço, eu me derreto Eu bebo a porta em forma de chuva Agora sou um vento, só a escuridão Eu virei por fotografia Sou lembrança do passado Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser com a paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Dar seus abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser com a paz Eu quero ser pra você A alegria de uma chegada Clarão trazendo o dia Iluminando a sacada Eu quero ser pra você A confiança é o que te faz Te faz sonhar todo dia Sabendo que pode mais E mais E mais Eu quero ser ao teu lado Encontro o inesperado Arrepio de um beijo bom Eu quero ser com a paz A melodia capaz de fazer você dançar Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Graças abertos a te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Se eu vivo pra você Se eu canto pra você Pra você Eu quero ser pra você A lua iluminando o sol Quero acordar todo dia Quero acordar todo dia Pra te fazer todo o meu amor Eu quero ser pra você Graças abertos a te envolver Pra te envolver E a cada novo sorriso teu Serei feliz por amar você Eu quero ser pra você Eu quero ser pra você Pra você É debaixo do cacho Formosa, morena, tão mocho O caro que bala pequena Debaixo do cacho Toqueiro do pis Tambor top em todo o país É debaixo do carro Formosa, morena, tão mocho O caro que bala pequena Debaixo do cacho Toqueiro do pis Tambor top em todo o país É gostoso, é tão bom, ser feliz É tão fácil tocar Minha linda me diz Teu molejo, teu gosto, teu tom Requebrando as cadeiras Coração faz um tom Debaixo do cacho Formosa, morena, tão mocho O caro que bala pequena Debaixo do cacho Formosa, morena, tão mocho O caro que bala pequena Debaixo do cacho Toqueiro do pis Tambor top em todo o país É debaixo do carro Formosa, morena, tão mocho O caro que bala pequena Debaixo do cacho Toqueiro do pis Tambor top em todo o país É debaixo do cacho É debaixo do cacho Formosa, morena, tão mocho O caro que bala pequena Debaixo do cacho Tambor top em todo o país É debaixo do cacho Formosa, morena, tão mocho O caro que bala pequena Debaixo do cacho Toqueiro do pis Tambor top em todo o país Apaixonada por você Foi dessa vez o trem pegou Fui seguindo a tua trilha Fui cair numa armadilha Tô presa pelo teu amor Apaixonada por você E dessa vez não vai ter jeito não Quando me beijam e me abraçam Feito um gole de cacho Me embriaga o coração Me embriaga o coração Quando me beijam e me abraçam Feito um gole de cachaça Me embriaga o coração Ai, 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 o amor apareceu Tava procurando ele E ele forçam Tava procurando ele Ai, 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 ai Balançou, virou no chão O amor desse menino Bagunçou o peito meu Apaixonada por você Você doidinho por mim Feito um fogo que pegou Amba a gente se encontrou Acendeu um estupim Acendeu um estupim Apaixonada por você Eu vou cantando essa canção Sou feliz é desse jeito Com uma viola no perco E você no coração Sou feliz é desse jeito Com uma viola no perco E vocês no coração Ai, ai, ai Só vocês Ava procurando o peito Ava procurando o peito Ava procurando o peito Ai, ai, ai Balançou, virou no chão O amor desse menino Bagunçou o peito meu Repara só como a gente se confunde E todo dia amanhece se ilude Buscando vinte e quatro horas Correr atrás de ser feliz Esquece que felicidade é consequência Estar com quem se ama É questão de urgência Porque o tempo não congela Pra se entender o que é importante Bem melhor ter paz do que razão Transformar o medo em gratidão Prometo Prestar mais atenção nas minhas vezes Olhar o céu com mais delicadeza E ver o quanto é lindo Prometo Sorrir com o sorriso de criança E nele resgatar a esperança De um mundo mais bonito Prometo Vem pra cá, Kelly Smith! Prefiro ouvir o meu te amo verdadeiro Vale bem mais do que juntar todo o dinheiro Porque ele não compra cura Para o sofrimento Preciso me aceitar assim todo imperfeito E ter coragem de ser eu mais por inteiro Viver-te bem comigo E com os meus defeitos Bem melhor ter paz do que razão Transformar o medo em gratidão Prometo Prestar mais atenção nas miudezas Olhar o céu com mais delicadeza E ver o quanto é lindo Prometo Sorrir com o sorriso de criança E nele resgatar a esperança De um mundo mais bonito De um mundo mais bonito Prometo Prometo Prestar mais atenção nas miudezas Olhar o céu com mais delicadeza E ver o quanto é lindo Prometo Prometo Sorrir com o sorriso de criança Sorrir com o sorriso de criança E nele resgatar a esperança De um mundo mais bonito Prometo 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 Tchau Quantas você já amou Poucos amei e vencei Quando me lembro de alguém, só dá você Quantas você já beijou, eu só beijei quem amei Mas se juntar quem amei, não dá você O que é que você tem, tem, que os outros não tem De onde você vem, vem, vem Sabe um beijo bom o seu, um abraço bom o seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu, um abraço bom o seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Quantas você já amou, poucos amei e bem sei Quando me lembro de alguém, só dá você O que é que você tem, tem, que os outros não tem De onde você vem, vem, vem Sabe um beijo bom o seu, um abraço bom o seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu, um abraço bom o seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu, um abraço bom o seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu, um abraço bom o seu E olha o que aconteceu, deu certinho com o meu Sabe um beijo bom o seu, um abraço bom o seu Sabe um beijo bom o seu, um abraço bom o seu Pega na minha cintura e aperta sem ter medo Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo, te dou a sua liberdade A mulher que você quer, tá morrendo de saudade Sou feito brincadeira de colher, tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira, menina bejeira do interior De cabelo que você quer, tá morrendo de cabelo De cabelo que bate pelo sol, tô querendo chamendo o teu calor Fiz essa brincadeira, mexendo as cadeiras e falando de amor Terra quente, sedenta, chuva caindo, sou eu E um olhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha também Pega na minha cintura e aperta sem ter medo Hoje eu quero te mostrar o que eu guardo em segredo Chega já pedindo tudo, te dou a sua liberdade A mulher que você quer, tá morrendo de saudade Sou feito brincadeira de colher, tão bonita e cheirosa como a flor Sou morena parceira, menina bejeira do interior De cabelo queimado pelo sol, tô querendo um chamego do teu calor Fiz essa brincadeira, mexendo as cadeiras e falando de amor Terra quente, sedenta, chuva caindo, sou eu E um olhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha, ferver Terra quente, sedenta, chuva caindo, sou eu E um olhando a beleza da mata fechada, sou eu Curiosa pra ter um pouquinho daquilo que pode ser meu De menina a mulher, o que você quiser, mineirinha, ferver De menina a mulher, o que você quiser Nós lhe pega, mas não queda, nós chacoaia e não derrama A nós balança, mas não quer, nós é bravo e bom de cama É tipo tu, nós não tem nada, só a cara de coitado Nós se finge de leitão, pra poder mamar deitar Osso duro de roeiro, somos nós aqui do mato Atumando cachaça pura, comando ovo de fato Capinando a nossa roça, atocando o boi na envernada Nós não tem dor de cabeça, não se incomoda com nada Nós lhe pega, mas não queda, não chacoaia e não derrama Nós balança, mas não pega, nós é bravo e bom de cama É tipo tu, nós não tem nada, só a cara de coitado Nós se finge de leitão, pra poder mamar deitar É de baixo lugar, o que você quer 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 Amor, chucar, queimala pequena Debaixo do que acho, tô querendo o bicho Amor, toque em todo o país É gostoso, é tão bom ser feliz É tão fácil tocar, minha linda me diz Teu morejo, teu gosto, teu tom Requebrando as cadeiras Coração, faça um tom lá de baixo lugar Amor, chucar, queimala pequena Debaixo do que acho, tô querendo o bicho Amor, toque em todo o país É de baixo lugar Amor, chucar, queimala pequena Debaixo do que acho, tô querendo o bicho Amor, toque em todo o país Eu sou o brilho dos teus olhos ao me olhar Sou o teu sorriso ao ganhar um beijo meu Eu sou o teu corpo inteiro a se arrepiar Quando em meus braços você se acolheu Eu sou o teu segredo mais oculto Teu desejo mais profundo, teu querer Tua fome de prazer sem disfarçar Sou a fonte de alegria, sou o teu sonhar Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar e em plena luz do dia Sou a tua pele e proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito apelar, gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu duro, sou o teu nada Sou apenas, tua amada Eu sou o teu mundo, sou o teu poder Sou o teu poder, sou a tua vida Sou o meu eu em você Eu sou a tua sombra, eu sou o teu guia Sou o teu luar e em plena luz do dia Sou a tua pele, sou a tua pele Sou a tua pele e proteção, sou o teu calor Eu sou o teu cheiro a perfumar o nosso amor Eu sou a tua saudade reprimida Sou o teu sangrar ao ver minha partida Sou o teu peito apelar, gritar de dor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Sou o teu ego, tua alma Sou o teu céu, o teu inferno, a tua calma Eu sou o teu tudo, sou o teu nada Sou apenas, tua amada Sou o teu mundo, sou o teu poder Sou a tua vida, sou o meu eu em você Sou o teu amor Eu sou o teu amor Eu sou o teu amor Amém. 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 Escuta. Todo nessa vida tem seu preço. Escuta. Se chegou a hora de colher o que plantou. Você mesmo quem regou não fui eu. Não fui eu. Eu sei o que dirá. Vai me culpar por um erro seu. Se alguém me perguntar. Irei dizer que não fui eu. Não fui eu. Não fui eu quem desistiu dos nossos sonhos. Não fui eu quem destruiu nossa esperança. Não fui eu quem fez meus olhos. Mergulhados por mentiras. Vai dizer que era isso que eu queria. Eu sei o que dirá. Vai me culpar por um erro seu. Eu sei o que dirá. Vai me culpar por um erro seu. Se alguém me perguntar. Eu sei o que dirá. Eu sei o que dirá. Vai me culpar por um erro seu. Eu sei o que dirá. Eu sei o que dirá. Não for you 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 Oh, you're still the one Não há pra gente um lugar que seja longe Você está distante, partiu e eu sempre esperei Vencer, saber que amar é viver Que seja onde for um céu, oscuridão Não sinto ver dor de solidão Não há pra gente um lugar que seja longe Ain't nothin' better We beat the odds together I'm glad we didn't listen We'll look at what we were for missin' Vencer, saber que amar é viver Que seja onde for um céu, oscuridão Não sinto ver dor de solidão You're still the one I've run to The one that I've been long to You're still the one I've won for life You're still the one that I love The only one I dream of You're still the one I kiss goodnight You're still the one you're still the one I want You're still the one I run to You're still the one, still the one that I love The only one I dream of You're still the one I kiss goodnight Não há pra gente um lugar que seja longe Distorções, medos e juras Pesadelos e agruras Desafios que a vida me impôs Me perdendo em minhas certezas Consumindo a minha mente A plenitude que existia entre nós dois Foi corroendo feito o traço Da madeira fez fumaça Destruindo feito fogo o capim Me disse a Deus E nunca mais olhou pra trás Evaporou o seu amor dentro de mim Quem é que vai me amar naquelas noites Devolver que o tudo que era meu Perdi a graça Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso O doce daqueles beijos que eram meus E você me prometeu Distorções, medos e juras Pesadelos e agruras Desafios que a vida me impôs Me perdendo em minhas certezas Consumindo a minha mente A plenitude que existia entre nós dois Foi corroendo feito o traço Da madeira fez fumaça Destruindo feito fogo o capim Me disse a Deus E nunca mais olhou pra trás Evaporou o seu amor dentro de mim Quem é que vai me amar naquelas noites Devolver que o tudo que era meu Perdi a graça Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso O doce daqueles beijos que eram meus E você me prometeu Quem é que vai me amar naquelas noites Devolver que o tudo que era meu Perdi a graça Quem é que vai trazer de volta o meu sorriso O doce daqueles beijos que eram meus E você me prometeu Quem diria você Que insistia em dizer Que era conservador Que iria me dar Mil razões pra te amar Por não ser traidor Mas agora teu adeus Pôs um fim nos sonhos meus E aquela criatura que te amou Não te quer mais Em outros braços me envolvi Nossa história já esqueci Quando a gente não cuidar Quando a gente não cuida de um amor Ele se vai Vai Eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida escutar meu canto Eu sei que vai E será ela que desta vez você vai trair E será ela que desta vez você vai trair Mas agora teu adeus Pôs um fim nos sonhos meus E aquela criatura que te amou Não te quer mais Em outros braços me envolvi Nossa história já esqueci Quando a gente não cuida de um amor Ele se vai Vai Eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida escutar meu canto Eu sei que vai E será ela que desta vez você vai trair E ela vai sentir Eu sei que vai Eternamente olhar pra ela e lembrar de mim Por toda a vida escutar meu canto Eu sei que vai E será ela que desta vez você vai trair E ela vai sentir Tudo o que eu senti O tempo já disse tudo E eu me livrei Daquele que me enganava por quem chorei A vida já deu pra ela o traidor E a mim deu uma nova chance E um outro amor Diga meu amor Diga meu amor Da história que a gente viveu Eu caí E tudo agora lembra você me ver Sem a gente Não dá Não dá mais porque sei que sou você Diga por que se foi E quantas vezes se sentiu sozinho Diga o que pensou Diga o que pensou Diga o que te fez sentir saudade E até um ponto final Diga o que pensou Cole de uma vez Nossas metades Juntos e xalão não Diga o que te fez sentir saudade E até um ponto final Cole de uma vez Nossas metades Juntos e shalom now Diga o que te fez sentir saudade Basta um ponto final Cole de uma vez nossas metades Juntos e shalom now In the shalom, shalom In the shalom, shalom In the shalom, shalom Juntos e shalom In the shalom De vez de minha voz o teu silêncio Não me deixou opção Acreditei na força do teu querer Mas o ciúme foi maior que você Ressentimento cegou minha visão Aquele amor virou antiga paixão Te aceito assim Complicado demais Também sou assim Complicada demais E já faz tempo que o tempo parou Não me envelheço Não me envelheço Se nos sentimos como a terra e o mar E o desamortes fez um sonho lindo Desse jeito feito Uma nuvem no céu Eu não queria mesmo acreditar Um ser humano tão sereno Se fosse assim O oposto Afim de causar Confusão Eu estarei aqui esperando você Se redimindo do teu erro pra ver Teus olhos rasos decidido a voltar Sem ter ciúme Sem ter ciúme Vem pra mim Vem me amar Te aceito assim Complicado demais Também sou assim Complicada demais E já faz tempo que o tempo parou Não me envelheço A espera do teu amor Já sei com assim Já sei com assim Já sei com assim Já sei com assim E já faz tempo que o tempo parou Não me envelheço A espera do teu amor Já sei com assim Complicado demais Não me envelheço A espera do teu amor Não me envelheço Também sou assim Complicada demais E já faz tempo que o tempo parou Ainda seus cabelos nos hombros caídos Negros como a noite que não tem no ar Seus lábios de rosa para mim sorrindo E a doce meiguice desse seu olhar Índia da pele morena, sua boca pequena Eu quero beijar Índia, sangue e tupir Deis o cheiro da flor Vem que eu quero te dar Todo meu grande amor Quando eu for embora para bem distante E chegará a hora de dizer adeus Fica nos meus braços só mais um instante Deixa os meus lábios se unirem aos teus Índia, levarei saudade da felicidade que você me deu Índia, a sua imagem Sempre comigo vai Dentro do meu coração Flor do meu paraguas Vem que eu quero te dar Vem que eu quero te dar